E a demora na conclusão do espaço provisório que vai abrigar trabalhadores da Feira do Guamá tem incomodado os feirantes. O complexo passa por reforma. A obra se arrasta desde o final do ano passado. Andar pela Feira do Guamá é encontrar problemas espalhados por todos os lados. Tem fiações elétricas expostas, boxe precisando de manutenção e muita sujeira. A situação aqui está crítica, né? E quanto mais rápido tiver essa reforma, é melhor para a gente. A última reforma tem uma faixa de 10 a 15 anos. Acho que uns 13 anos mais exato a última reforma aconteceu aqui nesse mercado. A Prefeitura anunciou a reforma e revitalização do local, mas desde o final do ano passado, a feira provisória para onde eles deveriam ser realocados está em construção. Enquanto isso, ficam os prejuízos de quem depende das vendas. A população não está conseguindo ter acesso aqui porque a gente está fechado aí à frente, não tem onde o carro estacionar, moto, bicicleta. Então, a gente está meio aqui precisando mesmo. E o movimento caiu muito para a gente. Nós estamos no aguardo que a gente faça essa transposição para a feira provisória. Enquanto isso, a gente está sentindo o impacto de ficar aqui, tipo, isolados, porque o acesso ao cliente está muito difícil. Em março deste ano, a Secretaria Municipal de Economia disse que a feira provisória estava em fase de finalização e que os trabalhadores seriam remanejados em, no máximo, 15 dias. Chegamos em junho e, até agora, nada de remanejamento. Nada de sem trevo. Continua. A gente está trabalhando aqui dentro. É uma situação difícil, entendeu? Porque não tem como a gente trabalhar aqui. Outra reclamação é que a estrutura que está sendo preparada não tem como abrigar os feirantes da área de alimentos, porque a estrutura da feira provisória utilizaria materiais inadequados, segundo os trabalhadores. A revitalização completa do Complexo do Guamá, segundo a Prefeitura, está prevista para ser concluída em novembro deste ano. Mas os feirantes têm dúvida se esse prazo será cumprido. Não tem condições. Não tem mesmo. Está difícil. Eu acho que não. Está impossível, né? Porque já está quase três meses e ainda está nesse andamento. Quem frequenta a feira há 15 anos diz que se o local estivesse pronto... Tem que ser de rápido, porque fica ruim para a gente passar. Eu espero que termine logo. Vai ser bem melhor para todos nós, né? Em nota, a Secretaria de Economia de Belém informou que teve que fazer alguns ajustes e alterações pedidas e negociadas com os feirantes para melhores condições de trabalho na feira provisória do Complexo do Guamá. A SECOM disse também que todos os trabalhadores, entre permissionários e auxiliares, devem ter as atividades transferidas para a feira provisória nos próximos dias. A Secretaria informou ainda que os setores de pescado, carne, frango e alimentação foram readequados conforme diálogo com os permissionários e que a entrega da obra do novo Complexo do Guamá pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Estado está prevista para janeiro do ano que vem. A Secretaria de Economia de Belém e pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Estado